Nem pra acreditar no que esses dois faziam, viu? Só passando uma ficha bem rapidinha aqui, o homem tem 47 anos, inúmeras passagens pela polícia e a mulher 41 sem nenhuma até agora, viu? Eu vou conversar com a equipe que tá aqui comigo, o aspirante oficial Chicaroli. Aspirante, me conta, como é que eles agiam, o que esses dois faziam? Boa noite. Uma boa noite a todos. Esses dois indivíduos, eles se passavam por agentes de saúde da prefeitura e se utilizavam, nesse momento de pandemia, pra praticar pequenos furtos e estelionato, principalmente contra vítimas já de uma idade avançada. Ou seja, eles chegavam na residência, junto com essas bombas de higienização, diziam pras vítimas que iriam esterilizar a casa a fim de conter o Covid-19. Diante disso, entravam na residência, furtavam as coisas das pessoas, além do que, eles conseguiam também ludibriar as pessoas e pegar cartões, pegar até mesmo a senha das pessoas para aplicar golpes. Agora, ali dentro da casa, como é que eles faziam? Eles se dividiam? Um fazia uma coisa, enquanto o outro fazia outra? Como é que era? Exatamente. O modus operandi do casal era o seguinte, a mulher conversava com o senhor, conversava com o morador da casa, enquanto o homem, que possuía essa bomba, dizia que iria higienizar a casa, mas, na verdade, ele furtava os objetos da casa, furtava várias coisas, inclusive dinheiros, relógios e alguns outros objetos. A gente está falando desse caso que aconteceu em Itaberaí, mas fica o alerta para todas as pessoas que estão assistindo a gente. Tem que ficar muito atento, né, aspirante, em quem está chegando, se está uniformizado. Exatamente. Esse casal, ele cometeu esse tipo de delito em três cidades distintas. E, exatamente, sempre temos que ter a seguinte certeza, nenhum agente público vai chegar num carro particular como esse casal chegava. Sempre se atentar a crachás, a identificação, ao veículo que esses indivíduos se apresentam para evitar esse tipo de golpe. E, na dúvida, liga na prefeitura, né? Vocês estão mandando alguém para fazer esse serviço? Tira essa dúvida. O que foi encontrado com os dois? Na posse da mulher, havia um cheque em branco, já assinado, ou seja, eles eram contumazes nesse tipo de golpe. Inclusive, como você bem disse, o homem já possuía diversas passagens criminais, inclusive, já por estelionato e receptação. O que deixa claro que esse tipo de golpe era frequente do casal. É, infelizmente. Obrigada, aspirante, pela entrevista ao pessoal que veio aqui também. Silvie. 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 E aí